O que é o Deus? Com a sua presença, com o Espírito Santo eu farei a diferença. Tem que haver a diferença entre o justo e o perverso. Tem que haver a diferença na vida do que crê. Haverá diferença entre a vida de quem serve E quem não serve a Deus Quer ver a diferença, Senhor? A sua palavra não mudou Vou mostrar ao mundo o seu poder Quem olhar para mim veja a glória do meu Deus Quero ver a diferença, Senhor A sua palavra não mudou Vou mostrar ao mundo o seu poder Quem olhar para mim veja a glória do meu Deus Tem que haver a diferença entre o justo e o perverso Tem que haver a diferença na vida do que crê Haverá diferença entre a vida de quem serve E quem não serve a Deus E quem não serve a Deus Quero ver a diferença, Senhor A sua palavra não mudou Vou mostrar ao mundo o seu poder Quem olhar para mim veja a glória do meu Deus Quem olhar para mim veja a glória do meu Deus Vou mostrar ao mundo o seu poder Quem olhar para mim veja a glória do meu Deus A glória do meu Deus